Aconteceu ontem no Museu de Arte Popular da Paraíba o lançamento do livro Sob o Signo da Fé, organizado por José Adilson Filho e Bruno Gaudencio. Nossa equipe esteve por lá e mostra como foi essa noite que reuniu os pesquisadores que fazem parte dessa obra. O livro Sob o Signo da Fé surgiu a partir da reunião de um grupo de pesquisadores paraibanos e pernambucanos que estudaram personalidades do clero nordestino. Surgiu do convite do professor José Adilson Filho, parceiro nessa produção. Ele me indagava se havia estudos sobre padres aqui na Paraíba. Ele já conhecia alguns estudos e surgiu a ideia daí. Ele ficou com os padres pernambucanos, eu com os padres paraibanos. E a partir daí a gente fez essa pesquisa, esse levantamento bibliográfico para encontrar as pesquisas de mestrado, tese de doutorado, especializações. Chegamos a um número mais ou menos de 20 autores e fizemos os convites. No final ficaram 14. Todos pesquisadores da área de história quiseram estudos de conclusão de curso, especializações, dissertações e teses, abordando o papel social, político e cultural de padres do final do século XIX até o início do século XXI. A produção apresenta trajetórias que impactaram o campo político e religioso, apresentando personagens da vida real não tão conhecidos e reverenciados. Nós sabemos que existem alguns padres que se destacaram muito no âmbito político, cultural, social. Padre Cícero, que o mesmo cearense atuou aqui na Paraíba. O padre Ibiapinho, Dom Helder Câmara, como se fala em Pernambuco. E esses padres são, vamos dizer, bastante estudados. Você tem uma bibliografia muito grande sobre essas figuras. E aí a gente quis focar em padres que atuaram em cidades pequenas, em regiões, que têm pouca visibilidade, vamos dizer assim. Nós sabemos o papel que a Igreja Católica teve no âmbito social no interior do Nordeste, inclusive dentro de um projeto civilizatório. Então a gente procurou pesquisas que focassem esses personagens num âmbito mais local, mais regional, e quebrando um pouco a predominância na historiografia desses padres mais conhecidos ou reconhecidos. Além do site da editora Telha, todos nós autores temos uma cota de livros. Então as pessoas interessadas podem entrar em contato com os organizadores, com os autores. E temos aí já uma lista de lançamentos. Vamos lançar em Campina Grande, em Caruaru, Belo Jardim, João Pessoa, Santa Cruz do Capibaribe. Então a ideia, porque somos vários autores de várias regiões da Paraíba e Pernambuco, então a ideia é que a gente possa fazer eventos divulgando a obra, não só no âmbito acadêmico, mas para uma sociedade como um todo.